Violões e guitarras Nossa voz não se cansa de cantar olá Emoções que estão na lembrança E são essas nossas canções Toca violão, canta guitarra Essa emoção popular A ilusão que se ataca Nessa canção ver o ar Deixa o teu pensamento voar No avião passar Faz o teu sofrimento Seguir na canção viajar Toca violão, canta guitarra Essa emoção popular A ilusão que se ataca Nessa canção ver o ar Violões e guitarras Lembram canção popular Sensações que se espalham E fazem a vida cantar Cantar, cantar Falta xajota A ilusão que se ataca Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto